E foi lançada ontem uma aliança estratégica dos ecossistemas de inovação entre Londrina e Maringá. Nas duas cidades de manhã, pessoal, o evento ali foi em Maringá e a tarde em Londrina. Roda pra nós. A aliança firmada entre Londrina e Maringá marca o fim da rivalidade histórica entre as duas cidades e o início de uma parceria que tem o propósito de unir forças e transformar a região em referência de inovação e de cooperação para o Brasil e o mundo. E um chamamento importante para que toda a região se una, não somente Londrina e Maringá, mas todos os municípios no entorno se unam para que esse desenvolvimento realmente aconteça. E criarmos esse polo de desenvolvimento da nossa região. Aí fortalecendo o setor produtivo, atraindo investimentos pra cá, tudo isso vai trazer mais riqueza pra nossa região, mais empregos pra nossa região e, claro, desenvolver projetos em conjunto. A cooperação é resultado de três meses de workshop e estudos que tiveram a coordenação do SEBRAE a convite de representantes do setor produtivo das duas cidades. Hoje é o nascimento de um bebê. O bebê é a aliança estratégica entre Londrina e Maringá focado no desenvolvimento do empreendedorismo inovador, da nova economia, a economia do futuro. Uma economia pujante que une as duas cidades. Durante os workshops é que as duas cidades descobriram o que tinham em comum, a vocação para o empreendedorismo e o desejo de gerar desenvolvimento social, econômico e atrair investimentos. Valorizando os existentes, não adianta você chamar novas indústrias, essa inovação acontecer, se não valorizar quem já está aqui produzindo, gerando emprego, renda, receita e qualidade de vida. Você pega os grandes grupos, as grandes empresas, as grandes corporações, elas ao invés de concorrer e dividir os lucros, elas passaram a fazer fusão e aumentam o lucro. É nessa ideia que a gente pensa o poder público. As nossas duas cidades não vão mais concorrer, elas vão unir. Essas ações passam pela capacitação das lideranças e também pela troca de experiências e ideias entre empresas e instituições, além do planejamento de longo prazo. São dez grupos de trabalho que envolveram diversos setores. Então, nós temos no setor da construção civil, no setor da metal mecânico, na questão da saúde, na questão da educação. Nós temos os ambientes tecnológicos na parte da legislação. Então, é um conjunto de ações para impulsionar a economia da inovação.